Eu amo estudar, por isso é fácil ser a melhor da classe. Difícil é fazer amigos. Não tem jeito, por mais que eu estude, eu não consigo ser a melhor da classe. Mas eu adoro a minha escola e estou sempre por perto dos meus amigos. Já pensou se eu pudesse trocar com alguém que fizesse tudo que eu não sei fazer? Gosto que eu encontrasse uma garota que fosse a minha cara. Mas eu acho que isso não vai acontecer. Encontrar alguém igualzinho a você pode ser o começo de uma grande aventura. Vem aí, cúmplices de um resgate no SBT. Sininho, sininho, ativa o sininho. Sininho, sininho, ativa o sininho. Pessoal, eu sou o Minione. E vim lembrar vocês de ativarem o sininho do canal. Mas pra que isso, Minione? Pra vocês saberem de tudo, primeiro que todo mundo. Êêêê! Não esquece e ativa o sininho. E se não for inscrito, inscreva-se já. Ativa o sininho! Sininho, sininho, ativa o sininho. Mexe, mexe, mexe com as mãos. Mexe, mexe, mexe com os pés. Mexe, mexe, mexe a cabeça. Dança com o amigo. E remeche bem. Eu? Não adianta fingir, Carmen. Eu sei que foi você. Tá bom, fui eu sim. Mas eu só quis ajudar. Com tantos problemas da Gabriela, imagina se o Junior soubesse? Ia ser mais uma dor de cabeça. Isso não justifica, Carmen. Você viu o escândalo que o Junior fez com o estado da Gabriela? Ainda bem que eu adiei tudo isso. Se você fez tudo isso para ajudar, pelo menos poderia ter me avisado. Eu não queria te trazer mais essa preocupação. Eu já estava resolvendo tudo. Bom, então continue resolvendo essa situação também. Se você fez isso por motivação própria, explique tudo. Conte tudo a verdade. Para criar mais confusão, deixe as coisas como estão, José. O Junior não precisa ficar sabendo de nada. A gente já esconde tanta coisa dele. Esse segredinho a mais não vai fazer a menor diferença em relação ao resto. Vamos acordando, campada. Vamos que já é dia. Sem moleto. Saindo da cama. Vai, vamos, vamos. Fique bem atento para ver sair o som. Vamos, vamos, vamos. Que moleza, hein? Para se dar conta que o dia vai ser bom. Tem que inventar truques para enganar a dor. Quando estamos tristes Temos que encontrar o coração Tudo, tudo, tudo é seu, é só querer E com um sorriso é fácil de viver É muito importante, bastante gargalhadas Já, 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 já Não te dá mais nada? Bonito bigode, Lu Hã? Os de chocolate são os mais bonitos Ah, tava tão lindo Não lhe deixe essa chata Ui, que bravinha Para, Bibi Ordem Vocês já estão atrasados A expensão será rápida Porém eficaz Eu tô com sono Muito sono Xixi, silêncio É proibido falar na hora da expensão A regra é clara Ah, já se sujou, Dona Bibi Amanhã vai ter que comer De babado Já estava lanchada Quando eu vesti Não foi lavada direito Ah, é? Então da próxima vez Você que lave O uniforme da Malê nunca está sujo Não, a Unicine está igual de todo mundo Chico, Chico, Chico Chegando Chico, Chico, Chico Chegando Cheguei Ah, é? Valeu, Chico Valeu, Chico Então vamos, meninas Sim Sim Estamos sempre juntos Juntos sempre vamos estar Ufa Você esqueceu que cruaçã com chocolate e cappuccino sem canela? Meu cliente está reclamando, Totó Vai! Nossa Totó não vai rolar, não Nem pense em me chamar de Totó Ah, Totó é fofo Tobias é muito sério Clarita, larga esse cansaço Eu tenho um monte de mesa para atender Ah, é porque eu não dormi bem hoje, sabe? Aquele Estamos disfarçadas Quem são esses mesmos? Eu sou o patrão Dona de toda a rede do Café Boutique E a irmã dele Ah, tá Então quer dizer Agora que o Junior vai ficar aqui no Brasil É, eu não sei Ele vai entrar para a empresa? Depende dele, Carmen Se depender de você, ele entra? Quanto é pergunta, hein? Onde você quer chegar com isso, Carmen? Não, eu não quero chegar em nada Mas só quero te lembrar que o Armando não vai gostar nada dele aqui Bom, o Armando é por minha conta, Carmen Mas o Junior tem um talento para os negócios, né? Tanto que é com a idade dele Já ocupa um cargo importante Numa empresa conceituada lá na Inglaterra Pois é Sem contar que é o seu filho, né? Sem contar que é meu filho Olá, pois não? Você é nova aqui? Não Quer dizer Na verdade Já trabalho aqui faz uns meses Estranho Manca te ver por aqui Já sabem o que vão pedir? Não Eu quero ver o cardápio Estamos apresentando Chiquititas Já imaginou encontrar alguém igualzinho a você? O que você faria? Voltamos a apresentar Chiquititas Ai, Chico Eu odeio matemática com todas as minhas forças E não são muitas, né, Lu? Não consegui entender essas contas Calma, vamos pensar juntos Deixa eu ver Olha, imagina aquele bolo que vocês fizeram no dia da festa Agora divide esse bolo por 10 pedaços Para dividir entre as 5 meninas daqui da casa Quantos pedaços cada um vai comer? Nenhum Nenhum? Aquele bolo ficou horrível E queimado Tá bom Mas imagina Imagina que ficou uma delícia E aí você divide 10 por 5 Hum Dá 2 Isso Tá certo Muito bem, Lu Obrigada E você, Dona Bibi Não vai fazer suas tarefas? Ai, Chico Até parece que você não me conhece Eu sou muito inteligente Que você é inteligente? Eu não duvido Mas não é melhor você aproveitar esse momento que todas estão estudando? Depois você vai querer brincar com as meninas e não vai conseguir, hein? Deixa comigo, Chicão Só vou descansar mais 5 minutos e já começo Ai, ai, Dona Bibi Olá, meninas Oi, Jéssofia Oi, Jéssofia Eu consegui fazer com essas contas sozinhas Sozinha, Lu? Parabéns Na verdade, o Chico me ajudou em quase todas Ah, mas eu entendi tudo Isso que é muito importante Mexe, mexe, mexe com as mãos Mexe, mexe, mexe com os pés Mexe, mexe, mexe a cabeça Dança comigo E remexe bem Música Música